Olá, hoje vamos aprender a criar uma solicitação para o suporte tpf. Na página inicial do nosso portal, clique em entre contato e fale conosco para acessar e registrar uma solicitação. Nesta página, você encontrará vários formulários onde poderá abrir solicitações conforme a sua necessidade. Por padrão, a opção suporte técnico estará marcada e é nela que vamos criar o ticket. No campo CC, com cópia, você poderá acrescentar outros contatos para acompanhar sua solicitação. O campo Organização só estará habilitado se você estiver vinculado em mais de uma organização. Dessa forma, você poderá escolher para qual organização será criada a sua solicitação. Selecione o seu país. Essa opção pode ser favoritada para exibir apenas o seu país. Clique no ícone favoritar, selecione o país desejado, clique na flecha e as opções favoritas serão as exibidas. Clique em Salvar e você poderá conferir que o país selecionado estará favoritado. Ao favoritar o país, você terá acesso a outras opções para também adicionar aos favoritos. No campo Macro Segmento, escolha a opção que deseja o atendimento. No campo Produto, escolha o produto para qual deseja o atendimento. Escolha o módulo para qual deseja o atendimento. Escolha o agrupador de rotina ou o assunto para qual deseja o atendimento. No campo Assunto, deve ser informado o título de sua solicitação de forma resumida. No campo Descrição, você informará com detalhes o motivo que está abrindo sua solicitação para facilitar o atendimento. No campo Tipo, selecione o suporte técnico. Informe o impacto, que nos ajudará a entender qual a prioridade do seu atendimento. Você também pode selecionar a versão do seu produto e o ambiente. Esses campos não são obrigatórios. Caso seja necessário, você pode anexar um arquivo. Basta clicar em Adicione o arquivo, selecionar o arquivo desejado e pronto. Clique em Enviar e sua solicitação estará registrada. Obrigada e até a próxima!